A polícia militar prendeu um homem infragrante após ele manter uma funcionária de um motel refém e abusar sexualmente da vítima. No momento da prisão, a polícia descobriu que ele é foragido da justiça. Romário, de 34 anos, foragido da justiça, foi preso após manter em cárcere privado a mulher de 24 anos, num motel do bairro Lagoa, em Porto Velho. Romário também é acusado de estupro. De acordo com informações das testemunhas, Romário chegou ao motel e solicitou a suíte por três horas. Depois, pediu para a funcionária do estabelecimento entregar uma bebida. E quando ela foi até o quarto, se viu o que ele tinha pedido, o homem perguntou se ela fazia programa. E a vítima disse que não e saiu do local. Após um tempo, um quarto ao lado do Romário ficou desocupado. Então a mulher foi fazer a limpeza. E ele aproveitou desse momento. Ele invadiu o quarto com uma faca e falou que ela iria fazer o programa de qualquer jeito. A partir de então, começou o estupro. Ele falou para ela não fazer barulho. Mas, mesmo assim, as colegas de trabalho sentiram falta da mulher e perceberam que ela estava trancada no quarto com o homem. A PM foi acionada, iniciando uma negociação. O acusado exigiu a presença da imprensa e da sua irmã como uma condição, o que foi cumprido pelos policiais. Ele deixou a vítima sair e se entregou. Foi levado para o departamento de flagrantes. E lá descobriram que o Romário é foragido da justiça. A vítima foi encaminhada para fazer exames e tomar um coquetel no Semetron. Que merda, hein? Rapaz do céu, o que esse homem fez? Que tara é essa? Parar no motel, contratar o quarto. Aí vai para o quarto sozinho, tenta num primeiro momento, como foi dito, contratar um programa. A moça disse não fazer programa. No momento que o outro quarto é desocupado e ela vai fazer a higienização do quarto, ele percebe com uma faca na mão, vai no quarto, agride a mulher, ameaça com certeza. E aí acaba cometendo ato sexual e as companheiras de trabalho que percebem o sumiço da vítima chamaram a polícia. Chamaram a polícia quando perceberam que ela estava dentro do quarto e que não é normal, não é hábito da pessoa que trabalha lá se trancar no quarto com um cliente, um suposto cliente. E aí, veja só o que aconteceu. Foi parar atrás das grades, uma ótima ação da polícia militar, mas lamentável o que ocorreu, essa questão do abuso sexual. É preciso que o Estado, que o município ofereça um atendimento a essa vítima. É realmente lamentável. E aí não vou nem entrar no assunto que acontece com esse tipo, esse tipo de suspeito que acaba preso e o que acontece lá no presídio. Então é realmente lamentável que a vítima tenha passado por toda essa situação.